Te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje vamos ensinar as diferenças entre dançar reggaeton para homens e mulheres. Vamos lá! Primeira diferença. O homem sempre vai abrir as pernas e acompanhará um movimento de balanço entre a direita e a esquerda. Então vamos fazer um pequeno movimento de balanço e ficaremos quase sempre no mesmo lugar. O que vamos fazer é agarrar sempre a cintura da mulher. É um passo muito básico. A diferença da mulher será que ela fechará um pouco mais as pernas e fará o mesmo movimento de balanço entre a direita e a esquerda. Vai se mover, se mover, se mover, se mover e os braços nunca ficarão na cintura, mas sim serão colocados na altura das costas e dos ombros. Essa é uma das grandes diferenças. Vamos agora com as diferenças dos homens. O homem normalmente sempre acompanhará a mulher. Então se a mulher quiser fazer outro movimento, o que o homem pode fazer é não parar o que está fazendo e continuar no balanço. O que podemos fazer é dar a mão a ela e dar uma volta, por exemplo. Ela vira, vira, vira e pode fazer outra pose. Então o homem sempre vai acompanhar a mulher. Vamos com mais um passo. A mulher sempre se moverá um pouco mais exageradamente que o homem. Ela fará movimentos tanto descendentes quanto inclinados, de forma que a dança da mulher fique muito mais sensual e provocante, enquanto o homem sempre acompanhará as mãos na cintura e continuará recebendo o passo da mulher. E essas são as diferenças entre dançar reggaeton para homens e mulheres. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo. Até a próxima!